Você sabia que cerca de 500 mil toneladas de agrotóxicos são consumidas no Brasil por ano? Assista esse vídeo para entender sobre o nosso projeto que tenta diminuir esse problema. Oi, meu nome é Mário Jarrayla Bresciani, estudo no Colégio Positivo Joinville, segunda série do Ensino Médio, e eu e meus colegas aceitamos o desafio de desenvolver esse projeto. Aceitamos a ideia de fazer esse projeto para tentar amenizar um problema da humanidade, que é a baixa produção de comida em comparação à população. O projeto hidropônico traz para você a facilidade de produzir seus alimentos em casa sem agrotóxico, já que muitos dos alimentos que você compra no supermercado têm esse agrotóxico, ou se você for comprar o orgânico, ele supera quase três vezes o preço do normal. Esse projeto também foi pensado porque hoje em dia as casas estão menores, os espaços estão menores, então você consegue otimizar esse espaço, já que o projeto pode ser realocado em qualquer lugar da sua casa, não vai te atrapalhar. Ali o que você produz consegue suprir bem a sua família, ele não requer nenhum pesticida, nem nada, e ele também não vai terra, ele vai só uma solução nutritiva que você mesmo consegue manter da sua casa. O sistema hidropônico funciona à base de uma solução nutritiva, que é bombeada por uma bombinha de aquário para cima do sistema, e de acordo com a inclinação dos canos vai se espalhando e nutrindo todas as plantas dentro do sistema. As plantas, elas sobrevivem a partir da solução nutritiva, com nutrientes que a solução dá para a planta, e da energia do solo, sem nenhum tipo de contato com o solo. Uma das grandes vantagens do sistema hidropônico é como você pode ter lá em casa, a sua produção vai ser de pequena escala, e como não tem contato com o solo, a chance de uma praga atacar sua plantação é muito mínima, então não precisa de nenhum tipo de agrotóxico. Esse projeto tem vários benefícios, entre eles, o baixo custo. Para a construção do projeto, utilizamos apenas R$ 57,00, incluindo o motor de aquário, os materiais de construção e a solução nutritiva. Outro benefício é a economia de espaço. O sistema hidropônico se adapta ao tamanho de todas as casas, podendo ser fixado até na parede. O único cuidado necessário é manter o sistema ligado pelo menos 5 minutos ao dia. Sendo assim, o sistema hidropônico é o caminho para tornar o consumo sustentável acessível a todos, independente de renda, espaço ou disponibilidade de tempo. O projeto teve um resultado positivo. Apresentamos em duas feiras, na Mostra de Solução de Joinville e na Mobip em Curitiba. Nele, a gente conseguiu sair um pouco da teoria e ir para a prática, porque o nosso grupo construiu o sistema hidropônico, a gente foi atrás das plantas, dos canos, da solução nutritiva, e foi muito legal porque foi um projeto que ajudou a solucionar um problema real, que é o uso excessivo dos agrotóxicos. O mais importante de um projeto desse modelo, desse modelo de projeto, é o desenvolvimento de um senso crítico dos alunos, ou seja, o desenvolvimento de um pensamento científico dos alunos. Eles conseguirem enxergar esse problema, vislumbrar uma solução, e a partir dali, então, criar as ideias do desenvolvimento do projeto. Tanto a Mostra de Soluções de Joinville, quanto a Mobip de Curitiba, ela segue padrões de avaliação dos critérios avaliativos internacionais. Então, além do desenvolvimento do projeto por si só, a gente consegue inserir os alunos nesse mundo das mostras, nesse mundo das apresentações, que são fundamentais para o desenvolvimento futuro profissional deles. Um detalhe interessante dos projetos nesse modelo é que a gente consegue transcender a sala de aula. Talvez um dos pontos mais importantes seja exatamente essa saída da sala de aula, mostrar que a aprendizagem é muito mais do que sala de aula. Então, é você perceber o mundo, é você ver os problemas sociais, é você ver um problema. De uma forma geral, a gente pode aplicar aí os problemas, tanto regionais, quanto nacionais ou até globais. E a percepção desses problemas, e por consequência, é claro, o desenvolvimento de possibilidades, ou seja, possibilidades e soluções para que a gente possa criar um mundo melhor, inclusive para eles e para as próximas gerações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal para não perder os próximos episódios. Curtam o vídeo e até a próxima! Vou para um futuro melhor. É, não é para um futuro melhor não, não é para um futuro poder vivo. Solção do Tiva! Hum, eu confundi tudo!